Quanto mais ações eu tiver na minha carteira, melhor? Sim, a resposta é sim, melhor. Quanto mais diversificado tu tiver, melhor. Tem muitas pessoas que são contra a diversificação, porque dizem assim, ó, poxa, se eu tiver várias ações e uma tiver um grande resultado, uma grande rentabilidade, só que eu tô investindo em várias, o meu lucro vai ser muito pequeno. E aí tem muita gente que defende a concentração, né? Só que qual é o grande problema? A gente investe em ações com base nas informações que a gente tem. O futuro, só a Deus pertence. A gente não tem como adivinhar o futuro. Coisas podem fugir do controle no futuro. Se eu tiver devidamente diversificado, bem diversificado, pelo menos 10 ações, idealmente ali 15 ações da minha carteira, 10 já tá bom, 15 seria ali uma nota 10, tá? O que acontece? Eu tenho o meu potencial de queda bem menor. Pode vir uma surpresa em 2, 3 ações ali que eu não vou ser afetado, de forma muito grande. Agora, se eu tiver 5 ações e 2 forem muito afetadas, eu vou ter 40% do meu dinheiro em ações e tal. E aí, por que que faz sentido eu diversificar bastante? Porque o meu potencial de queda é 100%, o meu potencial de alta não existe. Então, se eu tiver focado no longo prazo, não no curto prazo, vai ter ações dentro da minha carteira que vão se valorizar 100, 200, 300, 400% e por aí vai. Ações tem como cair até 100. Então, aquelas poucas ações dentro da tua carteira que se rentabilizam muito com o passar dos anos, vai se valorizar muito mais do que 100%. Muito mais do que 100%. Por isso que vale a pena. E aí vem um cara chamado Peter Lynch, que geriu o fundo Magian da Fidelity, uma das maiores gestoras que já existiu. Dentro de 77 a 90, ele foi gestor desse fundo. E aí, ele teve uma rentabilidade de 29% ao ano. Quem aí quer ter uma rentabilidade de 29% ao ano? Diz pra mim. Tu quer ter uma rentabilidade de 29% ao ano? Tá bom, né? Agora, quantos ativos ele chegou a ter? Diferentes. Ativo é um tipo de... Não necessariamente um tipo de investimento, mas um investimento em si. Pode ser uma ação, um fundo imobiliário, um título, tudo isso. Cada uma dessas coisas é um ativo. Ele chegou a ter 1.400 ativos na carteira. Por quê? Porque no longo prazo, aquilo que sobe, sobe muito mais que 100%. E aquilo que cai é limitado. Não tem como tu perder mais dinheiro do que tu investiu. Tu é freado. Tu tem a responsabilidade limitada a quantidade de dinheiro que tu investiu. Entende? Então, por causa desse, dessa distorção, dessa assimetria, vale a pena tu diversificar. E aí, tu consegue realmente não te blindar. Deu um risco de quebra. Mas tu consegue ficar muito melhor caso tu venha ter uma ação que quebre, por exemplo. Mas, se tu seguir o passo a passo, se tu investir em ações baratas, rentáveis, pouco endividadas, Olha, não vou dizer que é impossível, mas eu duvido tu ter uma ação na tua carteira que vai quebrar. Tem uma empresa na tua carteira que vai quebrar. Se tu seguir o exato GPS. Se tu seguir o exato passo a passo. Só se ela levar uma multa assim, multibilionária, que destrua o patrimônio da empresa. Se não for esse o caso, e que pode acontecer, porque você tem que diversificar. Olha, é muito difícil.